6h30, Camila, Deportagem, 7h30, Sementes, 8h, Repórter Bairro, 8h30, Jornal, 8h para 9h, Programa Sem Fatim, 11h30, É, o Clube do Travesseiro, meio-dia, Jornal Aleatório com o Fabio William, meio-dia, A Princesa Shirazade, né? Deve ter a ver com o Fabio William, né? É meio-dia, escuta da Princesa Shirazade, uma em 20, botatinhas, uma em 25, hora da criança, 3h, galera do Sanf, 3h, meia carcuma, galera atrevida, 3h55, hora do filme, encontro de amor, 5h50, 10 minutos, 6h, estúdio móvel, 6h20, lado a lado, lado a lado, socorro, William Chadwick, ó, do 7h10, isso, ai, socorro, 10h, Brilhante Futebol Clube, 7h30, comentário geral, 8h, 3h em 1h, 9h, Jornal, é, Repórter Brasil, 10h, Nova África, 10h, aleatório.com, 10h para 1h, a sessão de sexta, um verão para toda a vida, 1h, Jornal, é, 1h, Sou em Louco Porti, e Cinema, Oriana, Doriana, 12h e meia, Programente, bugado, 3h, show de terror, e aleatório.com, 4h, Igreja Mundial do Poder de Deus, Ai...